salve salve galera gente eu começo mostrando essas peças lindas aqui para você olha só esse aqui é do meu amigo estevão né ele que é lá do paraná gente lá do paraná e esse aqui é o gargantinha que é para outro cliente que eu tô aguardando é a transferência para poder gravar o nome dele tá certo esse aqui é do estevão vai junto com dois pios de nambu e eu quero mostrar para vocês esses pios de início porque hoje hoje exatamente agora você vai aprender fazer um pio de perdiz e um gargantinho de codurniz em apenas um pedacinho de madeira gente você vai tirar o som desses pios aqui em apenas um pedacinho de madeira acompanha o vídeo até o final para que você que você consiga fazer olha o som dessas crianças começar com o da codurniz esse gente não é o três sons esse é o de codurniz simples que a gente tem aqui imagina se o simples fazer assim imagina o garganta agora o da perdiz né mandar um salve especial para o estevão e para o juvenal o pai dele também para o dorival essas pessoas hoje eu vou estar enviando os pios dela tá bom só do estevão junto vão de nambu e o do dorival também é um dinambu tá bom que eu ainda vou estar fazendo agora gente você vai aprender fazer então bora para o começo do vídeo e acompanha até o final e já deixa o like beleza salve salve galera gente sejam todos mais uma vez muito bem-vindos se você tá chegando aqui pela primeira vez eu sou o Damião Marques e como você viu no início hoje você vai fazer um pio com dois sons perfeitos que é o som do pio da perdiz e o som do gargantinha de codurniz gente mas antes da gente começar já peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito ative o sininho das notificações e deixa aquele like porque isso é muito importante para que o YouTube recomenda esse vídeo para muitas outras pessoas e elas também consigam fazer assim como você que eu tenho certeza absoluta vai conseguir fazer tá certo bom gente para fazer esse pio você só vai precisar de um pedacinho de madeira tá certo e o restante você vai acompanhar a partir de agora mas primeiro deixa eu mostrar o som para vocês mais uma vez ó o gargantinho de codurniz esse é o de codurniz simples que a gente tem aqui imagina o garganta gente o de perdiz tá certo esse aqui do meu amigo Estevam mais uma vez um salve especial para o meu amigo Estevam para o seu pai Juvenal e para o Dorival tá certo gente um salve especial para eles lá no Paraná olha só e agora gente que você viu o som você vai tirar esse som em apenas um pedacinho de madeira a partir de e agora muito bem gente para você ter esse pio né na verdade esses dois pios em apenas um único pedacinho de madeira você só vai fazer o seguinte vai pegar um pedacinho de madeira com sete centímetros de tamanho tá bom é por é 22 de largura de espessura aliás e pelo menos três de largura certo sete por três por dois pelo menos tá bom você vai fazer dois furos um deles você vai atravessar que vai ser o lado que a gente vai fazer o nosso pio da codurniz o gargantinha e o outro você vai furar apenas três ou quatro centímetros de profundidade ambos com a broca de 10 milímetros combinado ambos com a broca de 10 milímetros você vai fazer isso esse é apenas o primeiro passo agora a gente vai para janelinha você pode fazer a janelinha aqui em cima uma do lado da outra mas para ficar bacana eu vou fazer aqui né e aqui para a gente separar os pios o da codurniz você vai deixar uns dois e centímetros e meio a três centímetros aqui do lado vazado é do lado vazado vai ser da codurniz do lado fechado vai ser da perdiz tá ok ambos com a mesma afinação que você viu dos pios que eu mostrei no começo do vídeo inclusive se quiser adquirir é só chamar no whatsapp que tá na tela tá certo agora agora a gente vai fazer as janelinhas vou mostrar para vocês bom gente para fazer a janelinha vamos fazer logo lá da perdiz tá a gente furou aí eu furei quatro centímetros de profundidade tá ok aí eu vou deixar que dois centímetros mais ou menos para iniciar a janelinha porque que eu fui só quatro centímetros é claro que ele é um pouquinho mais profundo porque é melhor que ele fique raso com som fino para você ajustar afinação do que ele ficar fundo para você ajustar afinação porque se ele ficar fundo você vai ter que você preencher o furo com borracha alguma coisa se ele ficar fino você vai aos poucos é com a broca desbastando coloca no miolinho e você consegue chegar a afinação tá ok então a gente vai começar com a afinação do de perdiz muito bem gente voltamos aqui eu retomei é porque precisei é dar uma pausa no vídeo porque tinha músicas de direitos autorais ligados aqui eu precisei parar para não ter problema com o YouTube olha só como eu ia vir falando a gente vai começar com da perdiz vai deixar dois centímetros aqui vai dar início a janelinha que é apenas um furinho de três centímetros de três milímetros tá deixa mais ou menos dois centímetros procura bem o meio da madeira para ficar bonitinho tá faz igual todo mundo já sabe agora eu vou pegar o estilete para gente começar a janelinha pronto gente olha só se você quer ter um estilete como esse tá você pode comprar em papelarias né da na sociedade em livrarias eles vendem certo estilete precisão ou breve eu vou tá fazendo um vídeo como você fazer um caseiro muito afiado e muito bom tá certo ó furinho de três de três milímetros tá deixou a distância aqui mais ou menos dois centímetros aí você faz isso a gente lembrando é aqui não é padrão não tá gente eu deixei dois centímetros você pode deixar maior aí você aprofunda mais o furo tá certo que é só para exemplificar para vocês você pode fazer pelo tamanho que você quiser o que importa é que é a que a profundidade esteja correto para fazer afinação um certo tá bom porque a afinação está na profundidade do furo no caso desta perdiz no da cor do orneio está no tamanho e a distância até o final tá certo ó fazer aqui na íntegra para vocês verem olha só faz um corte lateral voltamos aqui mais uma vez ligaram o som aí já desligaram sempre que eu der pausa gente é por causa disso tá não quero ter problema com o YouTube ó você faz a janelinha ó vou tentar dar um zoom então não focou foca câmera ó precisa assim já desse jeito beleza você faz aí faz o guminho aqui ó Fininho Beleza? Pra tirar O excesso aqui de dentro Você bota o estilete aqui E faz isso, ó Pra tirar as rebarbas Que ficam pra dentro Depois você pega uma lixinha E lixa por dentro também Ó só Certo? Agora eu vou mostrar o miolinho desse E o da Kudorniz é a mesma coisa Só que o da Kudorniz tem uma diferença Que eu vou mostrar pra vocês Bom gente, voltei aqui, ó O miolinho Quem me acompanha aqui no YouTube Já deve ter visto eu fazer esse miolinho Tá certo? Deixa eu mostrar Tentar dar zoom Sem perder o foco Deixa eu ver se a câmera ajuda Aí câmera foca Câmera Falta um pouco Aí gente Aí ó Ela não quer focar Mas dá pra você ver Ele você faz a rampinha Pode ser feito só na lixa Tá gente? Só na lixa Tá vendo? O ideal é que você faça só um pouquinho E vá desbastando aos poucos Aí gente Ó Eu furei com 4 centímetros Deixei 2 Ficou 2 centímetros de caixa acústica E já ficou A afinação perfeita Não tem nenhum que mexer mais Ó Eu vou colocar aqui Até aparecer ali Deixa eu procurar outro ângulo Pra ver se com a claridade melhor Se ajuda na focalização Vamos lá Vamos lá Foca Camila Ó 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 Colocar Ele aparece ali Tá passando Aparece ali na janelinha Certo? Não dá pra ver gente Muito escuro Deixa eu Voltar o zoom aqui Já dá o som Deixa eu ajeitar aqui Beleza gente Esse já é o som Agora eu só vou fazer o furinho De 3 milímetros aqui E o da perder já fica pronto Bom galera O da perder já tá pronto Eu fiz o furinho De 3 milímetros aqui Ó Certo? Agora do outro lado A gente vai fazer o da cu do urniz Não é o 3 som É o da cu do urniz Mesmo Tá certo? Ó Ele Você vai fazer a janelinha Mais embaixo Tá certo? Vai deixar aí uns 3 centímetros No mínimo Tá bom? Mas o processo é o mesmo Faz o furinho de 3 E agora Eu vou fazer a janelinha E já mostro pra vocês Viu? Bom galera Do lado do da cu do urniz Como eu falei O tamanho total é 7 Vem atravessando Né? Você deixa aqui 3 centímetros Vai ficar 4 centímetros Aqui Certo? A caixa cru Já é o sonho ideal Você depois Só vai fazer um furinho Em cima Pra fazer o traculejado Dela Tá bom? O miolinho Mesma coisa Rampadinho Bem pouquinho na frente Só que tem um segredo Gente, olha só Quando você for colocar o miolinho Deste cu do urniz Aqui Você coloca ele lá Quando ele aparecer na janelinha Ó Vocês dá pra ver Ele apareceu lá Ele dá sonho? Dá Mas ele fica um quick Quick Que só existe Naqueles pios Comum Que eu vou mostrar Até depois Um pio desses comuns Pra melhorar Ó Tá vendo? Esse quick Não existe Tá certo? Você vai fazer Vai botar mais pra dentro Até limpar o sonho Porrer um pouquinho Mais pra dentro Ainda tá o quick Porra só Mas eu puxo Vou pegar um negócio Pra bater aqui Como não é uma coisa De milímetros Fica melhor As batidinhas Pronto Já chegamos na afinação Se você fizer Com 7 centímetros Deixar 3 Pra janelinha Você já tem O pio da cor do urniz Vazado Com a broca de 10 Tá certo? Não precisa você Tá mexendo Afinando não Fez o miolinho Você vê que o miolinho Tá passando Deixa eu tentar Dar zoom Deixa eu mudar O ângulo da câmera De novo Pra ver se eu consigo Dar zoom Com foco Tá bom? Olha só Olha o miolinho Como ele tá passando Da janelinha Tá vendo? Dá pra ver, né? Pronto, gente Agora Eu vou fazer um furinho Um aqui De 3 Ou 2,5 A 2,5 É melhor Certo? Aí pra fazer O traculejado dela Aí vou dar um acabamento E a gente vai pro final Do vídeo Somente isso De um lado Perdiz Perdiz Do outro lado Do outro lado Vou mostrar ele No final E você vai ver Que show Muito bem, gente Chegamos ao final De mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado E eu espero Que vocês façam Tá aqui Um pedacinho De madeira De um lado Perdiz Do outro lado O Dorniz Agora a gente Vai comparar Se realmente O som tá perfeito Tá certo? Vamos lá Primeiro O da Perdiz Vamos ver Profissional Do Danigo Estrela Certo? Agora vamos Um pedacinho De madeira Quadrado Gente, olha só Vamos ver Se tem qualidade Mais uma vez Agora vamos Para o Dorniz Gente, para o Dorniz O Gargantinha O pedacinho De madeira Quadrado Certo, gente? Muito obrigado A você que assistiu Olha só Um pedacinho De madeira Ninguém dá nada Por isso Mas vai trazer Muitas alegrias Para você na mata Isso eu garanto Valeu? Até o próximo vídeo Se você quiser adquirir Pio Pio de qualidade Como você tá vendo aqui Tá certo? Temos vários modelos Paca, Jureti Jacuco Dorniz Com imensa variedade É só chamar no telefone Que tá aí na tela Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus assim me permitir Tchau, gente Fiquem com Deus